Fala pessoal! Esse aqui sem dúvidas vai ser o dinheiro mais fácil que você já ganhou em sua vida. Pessoal, hoje eu vou trazer aqui para vocês um iDrop do Telegram, onde você vai poder ganhar fácil mais de 100 dólares. Ou, vamos ver como é que está a cotação de hoje, 5,43 ou pouco mais de 542 reais. Então, segue o passo. Se você não tem Telegram, o primeiro passo é você baixar esse aplicativo em seu celular, fazer o cadastro no Telegram. Eu não vou ensinar aqui como se faz o cadastro no Telegram, basta pesquisar caso você ainda não tenha e meter marcha. Faça o cadastro no Telegram e agora vocês vão ir diretamente nesse primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou fixado nos comentários. Mas primeiramente, calma, assista esse vídeo até o final e depois você faz o processo que é bem simples e bem rápido. Pessoal, o iDrop de hoje é da Dogs. É um meme da rede do Telegram, para quem não conhece, não entende sobre redes no mercado de criptomoedas. É como se fosse vários bancos. Banco do Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, Banco do Brasil, Nubank, enfim. A rede do Telegram é como se fosse um banco. Então, ela vai disponibilizar vários iDrops para você, vários tipos de moedas. Seria como os investimentos em CDBs, em CDIs. Tipos de investimentos é como se fosse as criptomoedas dentro da rede. Mais ou menos assim, algo bem simples para que você possa entender o que significa uma rede. Então, vamos lá. Esse iDrop está prometendo ser um dos melhores que já teve na rede do Telegram. E ele é bem simples, tá? Ele tem o foco principal de disponibilizar moedas para quem tem cadastro no Telegram. E quem tem há mais tempo, com certeza, vai ser privilegiado em ganhar mais moedas por estar usando o Telegram há mais tempo. Ou, caso você usa há pouco tempo, mas você está ali constantemente usando, você também tem grande chance de ganhar aí bastante moedas DOG para você participar desse iDrop. Para quem não sabe o que significa um iDrop, é quando eles vão lançar uma criptomoeda. Eles fazem campanhas no mercado para que pessoas possam estar ali interagindo, divulgando esse mercado e principalmente a moeda em específico. Para que seja possível, então, de forma justa, estar ali compensando, né? Dando algumas moedas a quem participou desse marketing, vamos dizer assim, resumidamente, tá bom? Bom, pessoal, o iDrop aqui da DOGS, como eu falei, o link é esse na descrição. Você vai entrar aí neste link, vai clicar, você vai ser direcionado, deixa eu abrir aqui para vocês, para essa página aqui. Quando você clicar nesse link que eu deixei aqui, né, para vocês, vocês vão ser direcionados para uma aba como essa. Vai abrir esse cachorrinho, um desenho, você vai simplesmente dar três cliques, né? É seguindo o passo a passo. Tá, caso você, ao abrir, vou deixar aqui uma informação muito importante. Caso, no momento que você abrir esse link que eu deixei para vocês, e o cachorro não apareça dessa forma, ele apareça meio triste, vocês vão fazer o seguinte, isso quer dizer que vocês não têm o arroba no Telegram. Então, você vai clicar no seu Telegram aí, vai procurar por configurações, deixa eu ver onde está aqui, configurações, perfil, minha conta, você vai colocar o seu arroba, tá? Muitas contas ainda, a pessoa fez o cadastro lá e não colocou o arroba, o meu arroba aqui é arroba Buduno. Então, caso ele não tenha um arroba, você vai colocar o seu arroba para que você possa estar legível a participar desse iDrop, entendeu? Então, vamos lá. Cliquei aqui, como vocês podem ver, eu ganhei 4.526 dogs, tá? 4.526, Bruno, aproximadamente quanto isso aqui vai me render, tá? No dia do lançamento dessa moeda. Lembrando que eu já ganhei essas 4.526 moedas, só estou aguardando agora o lançamento para que eu possa fazer a troca, né? Converter por dólar ou qualquer outra criptomoeda, sacar ou fazer o que eu bem entender. 4.526. Como vocês podem ver aqui, esse aqui é o pré-mercado, tá? Quando uma moeda está a pré-mercado, quer dizer que ela está próximo do lançamento, tá bom? Então, aqui temos esse site que está calculando mais ou menos qual vai ser o valor de cada moeda dessa no dia do lançamento dela. Então, o pré-mercado, ela está fazendo uma leitura do futuro, basicamente, aqui sempre tem uma margem bem pequena, né? Para mais ou para menos no cálculo final, no dia do lançamento. Então, vamos supor aqui que vamos fazer a conta, tá? Hoje, a DOG, ela está custando 0,3484, tá? Quantas moedas eu falei que eu tinha? 4.526 vezes 4.526 DOGS. Aproximadamente 157 dólares, tá? Se eu fosse vender no valor de hoje, no dia do lançamento, essa criptomoeda, essa DOGS, ela estivesse nesse valor de 0,3484 de dólar, eu iria aqui ganhar 157,68 dólares. 157,68 dólares vai dar 856,08 reais. Nada mal, né? Muitas pessoas vão perguntar, vão deixar nos comentários e eu já vou responder, mas como assim eles vão dar simplesmente esse valor aí de graça, do nada? Não, pessoal. Como eu falei, um iDrop paga por quantidade de pessoas que interagiram ali para fazer o lançamento, para poder fazer o marketing. Então, nós estamos falando sobre a DOG, nós estamos compartilhando, eu estou fazendo um vídeo, estamos divulgando, estamos levando para o mercado o nome dessa criptomoeda e também estamos divulgando a rede, né? A DOGS faz parte da rede do Telegram, tá? Uma rede nova que está em um hype, né? Está em ascensão. Muitas pessoas estão falando, muitas pessoas estão participando. Consequentemente, tem uma maior quantidade de iDrops e os iDrops estão pagando muito bem, tá? Para quem está participando. Então, nesse iDrop aqui, eu vou ganhar 856 reais, caso no dia do lançamento, que vai ocorrer a qualquer dia desses, tá? Aproximadamente, temos informações que será divulgado esse mês ainda. Se no dia do lançamento essa moeda estiver a 0,348, nós temos aqui uma quantidade de 4.526 DOGS. Convertendo esse valor em reais, nós vamos ter aí uma valorização, um ganho de 856 reais, né? Nada mal. E aí, gostou desse vídeo, desse conteúdo? Se inscreva, deixe seu like, o mais importante. Ative o sininho das notificações para você não perder o próximo conteúdo, que é onde eu vou ensinar a você como você vai fazer para sacar esse valor desse iDrop que você participou. E compartilhe com seus amigos. Uma coisa aqui, só para finalizar esse vídeo, você vai fazer mais uma coisinha para você ganhar mais moedas nesse iDrop. O que vocês vão fazer? Vocês simplesmente vão clicar aqui em Friends, Amigos, Compartilhar. Você vai enviar o convite, tá? Envia o convite para o seu amigo. Participe desse iDrop e tal. Você vai ganhar por ele estar entrando pelo seu link. E para que ele não fique, a Deus dará. Você vai me ajudar também. Você vai pegar o link do meu vídeo, tá? E vai mandar para ele, para ele entender como é todo o processo, todo o passo a passo, tá? Manda primeiramente o seu link. Depois manda meu vídeo que ele vai entender todo o passo a passo. E se vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.